Um talento nato, nítido ao primeiro olhar e à primeira escuta. Por alguns momentos elas deixam de lado a bagunça, a brincadeira e com um violino no ombro se concentram. E a vontade de fazer melhor traz um novo som. É muito emocionante você conseguir pegar a música. Quando eu acerto eu fico muito feliz. São crianças que estudam em uma escola municipal rural que fica na GO 080 em Goiânia. Elas fazem parte do projeto Orquestra de Violino Cajuzinhos do Cerrado. Entrar para o grupo foi a primeira maior emoção já conquistada por alguns. Na hora do recreio até hoje eu lembro que eu estava saindo da porta da minha sala, aí eu vi no papel meu nome, aí eu comecei a ficar, aí eu fiquei doida, aí eu comecei a chorar, comecei a agradecer a Deus por ter me dado essa oportunidade. E se sonhar é um voo da alma, os objetivos não param por aí. Daqui uns dois anos eu quero participar da Orquestra Jovem. E quando eu ficar adulto eu quero participar da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Tentar formar a minha escola de música e dar aula porque eu amo tocar violino e é muito emocionante para mim. Os violinos são na maioria doação ou fruto de rifa e vaquinha. As aulas existem há apenas um ano e meio, mas tem criança que aprendeu a tocar muito em bem menos tempo. Aqui existem crianças que tem apenas quatro meses de estudo, mas aqui existem crianças que tem um ano de estudo. E esse desenvolvimento vai de acordo com a dedicação deles. É o caso do Luciano, que começou a aprender há apenas quatro meses. Você treina em casa? Treino, sim. Duas horas por dia. Isso não é um peso para você? Não. Eles vão levar essa música maravilhosa para um festival internacional em Trancoso, Bahia, que vai começar no dia 23 de março. Agora o que eles precisam é de grana, dinheiro mesmo, para bancar essa viagem que vai ser um marco na vida de cada uma dessas crianças. A expectativa entre os que foram selecionados para participar do festival é um misto de ansiedade, felicidade e superação. No começo eu não tinha sido selecionada, porque duas músicas eu não sabia. Aí eu peguei, aí eu fiquei muito triste. Só que aí eu peguei e me esforcei. Eu ficava um tempão, eu chegava em casa, eu começava a tocar as músicas, as minhas amigas me ajudavam a tocar as músicas. Agora eu fui selecionada, porque eu aprendi as duas músicas que eu não sabia. De uma escola pública na zona rural para o mundo, que eles merecem, eu não duvido. Eu penso que vai ser muito legal, né? Porque um festival, assim, que eu nunca participei, né? Vai ser mágico. Enquanto eu acho que é importante.